Muito bem, agora nós vamos repercutir aqui a fala do ministro Luiz Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal nesse evento, o Congresso da UNE em Brasília e as suas afirmações que foram dadas logo após ele ser vaiado por parte da plateia que participava do evento. Dentre as afirmações dele está, abro aspas, nós derrotamos a ditadura militar, nós derrotamos o bolsonarismo. Você vai acompanhar agora em áudio e vídeo e logo após eu vou trazer aqui as repercussões. Diversas pessoas foram às redes sociais, dentre autoridades, políticos e representantes da sociedade civil rechaçar essas afirmações do ministro do Supremo. Confira. Nós estamos criando uma futura nova e enfrentando a desigualdade racial. De modo que eu saio daqui com a energia renovada, pela concordância e pela discordância. Porque essa é a demografia que nós conquistamos. Nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia e a manifestação livre de todas as pessoas. Pois é, aí está então o ministro Luiz Roberto Barroso, que fez todo esse discurso aí em meio a vaias nesse congresso da UNE, a União Nacional dos Estudantes, que é um antro do esquerdismo nacional também, lá em Brasília. De forma até revoltada e indignada com as vaias falando de que se envolveu numa trajetória de pessoas que lutaram contra a ditadura militar, que foram responsáveis pela anistia irrestrita, né? Que foi concedida ainda em 1979 para aqueles que estavam exilados, portanto, fora do país, pelo governo do general Ernesto Geisel. Fala na Constituição de 1988 que ele e os seus colegas no Supremo Tribunal Federal, por incrível que pareça, por ironia ou tão somente por ideologia político, partidária e por poder, tem feito questão de enterrar com as suas decisões, suas sentenças e os seus julgamentos nos últimos tempos no STF, cuja função princípua é guardar essa mesma Constituição, a Carta Magna de 1988, a qual ele se refere, que é o pilar, né, digamos assim, em termos legais do Estado democrático de direito e, consequentemente, da democracia. Nós não podemos esquecer que sem uma Constituição, que é o caso da nossa, chamada de cidadã, por aquele que a promulgou em 1988, o saudoso deputado Ulisses Guimarães e sem o Estado democrático de direito, que é o direito ao devido processo legal, ao contraditório, à ampla defesa, à liberdade de expressão, de manifestação, de opinião e, consequentemente, todos os direitos de garantias fundamentais, não há de se falar em democracia. Outra coisa, você ouvir a palavra Estado democrático de direito e democracia da boca desse ministro e dos seus colegas no Supremo Tribunal Federal, né, soa mal, fica aquela sensação de féu na boca, ou seja, não dá para digerir de forma nenhuma. Mas, essas declarações do ministro Barroso, para alguns parlamentares, foram admissão de crime de responsabilidade. A declaração do ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, continua a repercutir entre deputados e deputados e senadores que prometem providências. A oposição já anunciou um pedido de impeachment contra Barroso, mais um, né, que teria infringido a lei dos crimes de responsabilidade. Ministros do STF, assim como nenhum outro juiz ou magistrado, pode exercer atividade político-partidária, tá? As manifestações são as mais diversas. O senador Flávio Bolsonaro, por exemplo, disse, abro aspas, quero ver a redação relativizar o crime de atuação político-partidária do ministro do STF, Barroso. Derrotamos o bolsonarismo. De que forma? Começou com a atuação política contra a PEC do voto impresso na Câmara? Precisamos de respostas e vamos tomar as medidas cabíveis. O senador Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul, disse que a fala de Barroso, contrária à direita, coloca o julgamento do ministro sob suspeição. Aspas para o senador. No momento em que um magistrado da Suprema Corte coloca publicamente sua posição contrária à direita, fica claro que suas decisões sempre serão tendenciosas. Fecho aspas. Já o senador Luiz Carlos Rains, também do Rio Grande do Sul, do PP, o Partido Progressista, também questionou a fala do ministro sobre, abro aspas, a derrota do bolsonarismo. O ministro Barroso, que já chamou um cidadão de mané, agora foi a público fazer uma confissão sobre a visível politização do judiciário. A frase, nós derrotamos o bolsonarismo, é a pérola do dia, escreveu. E prosseguiu cobrando o Senado sobre um possível processo de impeachment. Novamente, abro aspas para o senador Rains. Até quando o Senado manterá arquivado meus pedidos de impeachment desse ministro? O deputado Bibo Nunes, do PL do Rio Grande do Sul, também defende o impeachment de Barroso pelo ativismo político no Congresso da UNE. Ele questionou o que o ministro do STF e TSE faz num congresso político da UNE? E respondeu, simplesmente, ativismo político. A deputada Cris Tonietto, do PL do Rio de Janeiro, foi outra que criticou a conduta de Barroso, que confessa publicamente e com orgulho sua atividade político-partidária. Para ela, o ministro, abro aspas, só pode estar sombando da própria Constituição pela qual deveria zelar. Fecho aspas. Gustavo Geyer, do PL de Goiás, compartilhou um vídeo com a declaração de Barroso sobre a derrota do bolsonarismo e escreveu, aspas, agora sim, Barroso explicou o que é essa tal democracia relativa. Fecho aspas. Os deputados da oposição já anunciaram que vão protocolar um pedido de impeachment de Barroso por exercer atividade político-partidária prática vedada aos ministros do STF. Então, aqui são algumas repercussões dessa fala do ministro Barroso. Repito, ontem, durante participação nesse Congresso da UNE, União Nacional dos Estudantes, um antro do esquerdismo nacional.